Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente. É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção, só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora. A aula era muito querida, muito, 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 muito. Muito, muito. Você se emociona quando você lembra. Não tem como não se emocionar, né, Michelle? Acho que vem história da cabeça, vem tudo. E o cantor Daniel Djal voltou aos palcos da Calcinha Preta no Espocrato 2022, que acontece no Ceará. O cantor estava com atestado de dez dias, mas preferiu retornar antes, com sete, e mostrou que está realmente renovado. Uma voz que a gente conhece. Ironicamente ou não, agora foi a vez de Bell Oliver adoecer e ficar afônico. Apesar disso, ele compareceu ao show, apesar de cantar pouquíssimo, mas explicou aos fãs o que ocorreu. Confira. Olha, segura um pouquinho aí, essa semana eu estava sete dias de atestado. A médica queria dar dez dias. Só que o acervo ruim pra mim, eu não estaria aqui com vocês. Não, você esqueceu de uma coisa. Deus não seria, e ele não falha com ninguém. Você não iria voltar com dez, quinze dias. Você iria voltar hoje aqui do Crato. Já voltei. E lindo, maravilhoso, gostoso, só que ele está fraco, com as pernas fracas. Você viu que ele não aguentou me carregar? Ele está com as pernas fracas, bichinho. A gente tem que entender, a idade chega pra todo mundo, né? Verdade. Ô, Daniel, que dó de ser. O que está do jeito, né? Ô, Daniel, que dó. A gente está velho mesmo. Vamos chamar o doutor Mar. Ó, vamos chamar o doutor que tem ali, que ele é um espetáculo, viu? O cara é pesado. Que está apaixonado, dá um grito! Segurei essa no coração. Wesley Safadão, ele queria muito estar aqui hoje. Esse dia é tão especial. Mas, Deus sabe de todas as coisas. Como o Dial falou, uma semana que o Dial adoeceu, ficou afônico. E por ilionônia do destino, ontem, antes de ontem, a gente fez um show em Corrente, Piauí. Tinha muita poeira. E a única coisa que me derruba é a poeira. Eu também fiquei afônico. Mas eu disse, não, hoje é expocrato. Era uma das festas que eu mais, eu estava esperando fazer parte. Eu disse, não, eu tenho o que cantar. Mesmo que eu reduza, canta menos. Mas eu estou aqui com vocês. Então, obrigado. Mandar um abraço ao meu amigo de longas datas, Cardozinho, José Félix. E eu estou vendo aqui, ó, de cima, um cara. O cara é foda. Ele é amigo de todo mundo. Esse cara, é? Meu amigo, galeguinho das encomendas, está no meio da galera. Galeguinho, você não precisa de área VIP, não. Porque você gosta do povo. Você veio do povo. Por isso o nome, galeguinho das encomendas. Porque ele fazia encomendas. São José do Egito, até partes. Oi, meu amor. Alô, turma, está no ar no Ceará Abelha agora. Entrevista lindíssima. Não perde, não. Vem com a gente. É, Michelle Menezes, mais uma vez com a gente. Contando tudo, atualizando. Muito babado com ela, muita emoção. Só coisa boa. Obrigado, mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora.